Café Norte Velho, esse café aqui é muito bom, um café excelente, pensa num café gostoso esse café aqui, é muito bom mesmo. Produzido pelo grupo Agrolemis, aqui mesmo de Siqueira Campos, pensa num café saboroso. Esse aqui eu recomendo, café Norte Velho, olha, esse café tem sabor. Ó, nossa que cheiro, só o cheiro desse café aqui é muito bom, o café é excelente, olha que café mais gostoso. Tá bom, tá bom, tá bom.